O cântico de Moisés fala das perfeições de Deus e do cuidado que ele tem com seus filhos e filhas. Eu quero destacar duas ideias muito importantes deste cântico. A primeira, Deus é a rocha. Deus havia sido fiel no pacto ao longo de todos os anos. Ele havia se mantido fiel, leal aos seus filhos e filhas. Nada do que ele prometera havia falhado. Nada. E embora o povo respondesse com infidelidade, com deslealdade, o Senhor insistia em ser fiel, em ser leal ao seu povo. Número dois. Como a águia ensina os filhotes a voar e com as asas estendidas os pega enquanto estão caindo, assim o Senhor Deus cuida e cuidará de seu povo. O cântico de Moisés é uma poderosa exposição da doutrina dos juízos divinos na história. A doutrina bíblica do Senhor e o Divino da história, da qual o julgamento é apenas um de seus aspectos, está aqui dramaticamente confirmada. O que temos, então, é a confirmação de que Deus é justo, Ele é correto e Ele é um respeitado soberano. É o respeitado soberano do universo. Por outro lado, se Deus tem um acordo com o seu povo para abençoá-lo, há também um acordo do procedimento para a pessoa que incorre em pecado e em rebelião. Então, este é um ponto importante que apresenta o equilíbrio entre a ideia de que Deus é gracioso e a ideia de que Deus é justo. Claro que é verdade que Deus é gracioso. Sim, Ele é amor, mas Ele também é justo. Ele também é disciplinador. E o capítulo termina nos lembrando da impossibilidade de Moisés entrar na terra da promessa. Que isso sirva de advertência para todos nós. Quanto maior o privilégio, maior a possibilidade de achar que podemos lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito. Não, amigos. Não podemos. Deus merece respeito. Deus merece reverência em todo o tempo, em toda a circunstância. Que você seja abençoado na sua família, no seu trabalho, no dia de hoje. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto